Olá, divos e divas! Olha, a gente aqui novamente. Dessa vez, para reagir aos melhores momentos da última semana do reality Se Sobreviver Casa. Ai, gente, passou rápido, Fih! Poxa, nem deu pra aproveitar esse clima tropical. Você viu que a gente tá bem tropical hoje, né? Aqui é um frio nesse estúdio, que a Multishow bota essa praia aqui atrás. Esse mato com praia, mas aqui é gelado de ar-condicionado, gente. E eles vêm com uma ideia assim, vão com umas roupas bem assim, confortáveis. Bem assim, pra passar a vibe praia. Mas como vocês querem que a gente morra de frio aqui dentro? Pois é, então da próxima vez Multishow leva a gente pra praia de verdade. Mas aí, uma praia sem perrengue, né. Uma praia sem perrengue. A terceira temporada, eu acho que a gente poderia estar lá no Rio de Janeiro, numa praia sem perrengue, entendeu? Com uma aguinha de coco, um suquinho, né. Se a gente for convidado, né. Se a gente for convidado, porque… Não sei se os canais ficaram bravos com os nossos comentários, Fih. Vamos saber, né. A gente vai saber. Vamos tirar… Não estamos nele, mas vamos ter aquele episódio de lavar… lavação de roupa suja. Sim, gente. Vamos lavar a roupa suja. A roupa que eles tiraram pra ficar sem roupa ali no programa, a gente vai lavar nessa entrevista especial que vai rolar na quinta-feira, gente. Isso, mas por enquanto, vamos ver os melhores momentos dessa última semana. Sim, porque no episódio de hoje, além de momentos decisivos aí, né. Reagir a esses momentos decisivos, tem o pedido de casamento. Então será que vai rolar buquê, não vai rolar buquê? Nós vamos ficar sabendo hoje. Será que alguém viu o Ricardo perder o dedo, né? Ai, o Ricardo… Às vezes nem perdeu o dedo pra pôr o anel. Não, eu vou ser machucadinho. Ai, eu quero ver, não sei. E hoje eu tô de coque em homenagem ao Gerson, meninas. Um dos mais importantes… Que vou dar nossa paz. Né? É. Bom, vamos começar? Vamos, faz isso que o povo se inscrever no canal… Peça a você. Se inscreva aqui no canal, ativem o sininho da dona Multishow, tá? Multishow que gosta que balanguem o sininho dela. Sim, gente, balança o sininho, toca o sininho. Porque toda vez que entrar um conteúdo aqui no canal Humor Multishow você fica sabendo e não perde nada. Nada! E se inscreve também, que é importante. E só tem coisa boa aqui no Multishow, tá? Ah, só coisa maravilhosa, gente. Incrível. Nossa, incrível! Eu amo estar aqui. Peraí, gente. Deixa eu aproveitar pra te ligar o áudio. Ah, né? Foi uma brincadeira, viu, amiga? É, tá gostoso. Tá gostoso, na verdade. Tá, tá bem gostosinho. Foi o dedo polegar, parte de cima do dedo na dobra. Já chamou a equipe médica, que também chegou muito rápido. E o Ricardo, ao invés de preocupado com o dedo, se ia levar ponto ou não, ele tava preocupado em sair daqui. Fiquei assustado, é muito sangue. Ai, coitadinha, Thaís. Você vê que eles treta, treta, treta Thaís e o Ricardo, mas rola uma preocupação de amorzinho, não é? Ai, só foi um dedinho, só um, só um, então. Um dedão. Ainda tem dez, quer dizer, nove agora. Não, mas foi só um dedãozinho, gente. Eu achei realmente… Ai, que horror, Multishow! Ô, dona Multishow, vamos censurar esse sangue aí, que aqui a gente, né… Né? A gente não é obrigado. O que é pra censurar, não censura, e o que a gente quer ver, não mostra. Não mostra a poça-vida. Tinha saído, sei lá… Tinha feito uma coisa mais séria… É. Ai, coitada. Gente… Só sobrou galinha de companhia pra ela agora. Nossa, né, ela ficou abalada. Abaladinha. O Eduardo também já arrancou um teco do dedo dele, gente. Ai, gente, fui cortar com estilete no antigo emprego. É os perrengues que a gente passa, né. E saiu um negócio também. Vê se o Fih chorou. Não chorou. Chorei, horrores, horrores. Na caixa? Uhum. Ah, é? Não tem caixa, ainda que a gente não foi. Aproveitar pra ir logo. É o quê? Aproveitar pra ir logo nessa caixa. Não ouviu nada que tá falando, Fábio. Nossa, a Tony também, ela não pega leve com o Jadson, né? Ela não pega, gente. Tudo vira motivo de encrenca. A paciência, gente, tá acabando. Quero… Ai, vamos casar logo. Vamos logo resolver isso. Vai casar? O povo já tá de saco cheio. Já acabei de falar, você escutou. Não ouvi não, falei… Aproveitar pra ir na caixa logo. Não, ele realmente falou muito baixo, porque eu também não entendi nada. Eu confesso que… Mas eu também acho que, pro outro lado, tudo tá virando motivo de querer arrumar uma briga. Tudo tá virando motivo. E isso se chama relacionamento amoroso, tá? Tá chegando visita. Meu Deus, visita? Essas horas? Nossa, Gerson! Aí você vê que o Gerson, gente, de tonta, ele não tem nada. A gente zoa, zoa, zoa… Mas ninguém quer receber visita. Domingo, você tá em casa, domingo lá, tomando seu café da manhã. De repente… Ai, gente… Visita, tem que avisar, gente. Mas não se saber viver em casa, não tem essa de avisar. É assim, é pra pegar desprevenido. Não tem nem parede, não tem privacidade. Então a visita, nunca vai chegando. Porque a visita traga comida… Eu não esperava visita hoje. Tava pensando que a gente ia fazer alguma… Nossa, Gerson, né? Você acha que ela queria estar te visitando. Você jura que ela queria estar ali na sua companhia? Não queria também. É o Multishow que obriga. A boitada também não tem culpa. Coisa sair não é o melhor momento de receber visita quando a gente tá assim, com o animal abalado, com as baterias baixas. Ah, mas você já começou com a bateria baixa? Se fosse assim, você nem entrava no programa. Porque no primeiro dia, já tava chorando, já tava desesperado. Eu achava que os Gogo Boys, eles fossem muito mais assim… Legais, gente, boas. Receptivos, né… Mas com aquele tipo de dança, não tem como você ser legal. Aquele tipo de… Não tem como você ser legal. Mas é que eles vão em eventos, eles fazem despedidas de solteiros, sabe? Então, esperava decepção. É tudo uma grande mentira. É tudo uma grande mentira. Eu tô decepcionada. Já na Choupana… Eu via na boca, ventindo o saco. O Kiwi, achei que fosse uma coxinha. Nossa, imagina que eles devem olhar pra mesa achando que é uma coxinha. E olha a pose que ele está, gente. Não, ele tá largadíssima. Com as pernas abertas, a censura ali no meio… Dá uma cena bem assim… Parece um quadro, ó, renascentista. As uvas, né. Eles gostam de uvas. Isso aqui é uma… Os bagos das uvas. Isso aqui é uma arte, gente. Printa, imprime e põe em casa, porque isso aqui é uma arte. Deixa a vida me levar, velho. Tem um clima de romance, tem um clima de gratidão. De parceria, né, que a gente tá junto. Viu? Os que tretaram mais, estão aí junto, namorando. Nossa! Pô, aí você vira do lado e você se depara com essa cena. Eduardo, é a vida de um casal, né. Eu durmo lindamente, não sei você. Você acha que vai se pegar, vai… Ai, agora que eles estão numa Choupana bonita… Vai rolar uma transa. Você aproveita pra dormir. Pra dormir gostoso, que tem um travesseirinho aí, ó. Foi sacanagem deixar esse take dele. Foi só pra sacanear com a cara dele, dormindo. Eu acho que você tá mais calmo. Claro que eu tô mais calmo. Nossa, eu acho que você está mais calmo. Claro que eu tô mais calmo! Ô, Ricardo, você também não ajuda, né? Imagina qual é o nervoso dele, então, se calma assim. São Paulo, você não exploda com tanta facilidade, sabe? Os problemas que acontecerem, você conseguiu contornar muito melhor. Mas eu vou mudar muita coisa, amor. Pra começar, eu vou mandar muita gente pro enxargo. Nossa, esse é o jeito dele de extravasar. Mandar muita gente pro inferno. Eu entendo o que você passa, Thaís. Eu entendo. Eu não sou assim, não é bem, não. Eu não acabei de falar que eu tô admirada que você tá calmo. Você fala que vai chegar em São Paulo e mandar as pessoas pro inferno? Eu tô falando, prioridade, preocupação, eu e você. É cautela pra falar com as pessoas. Isso aí, eu tenho cautela pra falar com as pessoas. Falando assim, achando que tá dando lição de moral no mundo. Aí já inverteu, ela que é nervosa. Do nada, ela ficou nervosa, a Tuani… Tuani já, assim, desmoronou aquele amorzinho que tava tendo, né. E no começo era uma beijação, uma pegação. Só pra fazer bonito pras câmeras, pra você ver. Eu estou passada? Estou passadíssima. Eu não tô achando que eu tô dando atenção de moral. Eu tô falando com você. Mas tem um jeito de falar. Eu tô tendo um jeito de falar, você que gosta de distorcer as coisas. Não tô distorcendo nada. Você distorce, sim. Você ama distorcer. E nossa briga sempre foi por conta disso. Porque você ama distorcer as coisas. É um espeto de carne, ó. Brigando com ele, brigando na mão. No churrasco da família, né. Sempre tem, né. Briga com o espeto. Uma tia que começa, né. Ah, então eu sou fonteiro. Então você fica aí sozinha, então que eu vou embora. Se nada tá bom, se eu distorço as coisas, você fique sozinha que eu vou embora. Depois você falou que não é impaciente, né. Não, gente. Mas você tá aí ouvindo isso? Jadson, vai lá pra casa. Eduardo, vai lá pra casa. Tem que ter diálogo, Eduardo. Eu sempre falo pra você. Ah, é, né. Você sempre fala, né. Não tem nada a ver. E você, eu vou ficar dando aula de tudo. Por isso que a gente briga toda hora. Eu quero saber por que você tá falando isso aí agora. Porque eu não quero que você fique me corrigindo em lugar nenhum. Quando eu me sentir que não tá bem, eu vou e paro. Quando eu me sentir que não tá legal… Então tá. Então tá, vou ficar na meca lá. Quando você fica nesse ponto, eles nunca vão concordar, gente. Não, e aí a melhor opção é ficar quieto. Mas ninguém quer ficar quieto, né. Ninguém quer ficar quieto. Todo mundo quer ter a última palavra na discussão. Pronto. Só falta dar uma bica na fogueira, assim, né. Nossa, é. Tá um clima tensíssimo ali. Não sei se vai rolar esse buquê, não. Vamos tacar um buquê na fogueira. Tô achando que vai… Esse buquê… Desse, eu já acho que não. O que você acha, você que tá assistindo? Vai comentando aí o que você acha que vai acontecer. O que vai acontecer? Nossa, eu tô sem força pra abrir. Ai, um, dois, três… E já! Ai, meu Deus, o que que tem no coração? Ai, Lê Bichalara. A gente vai perguntar pra Ashley como que fala o nome dela. Porque a gente falou o nome dela errado a temporada toda, coitado. O que tem aí dentro? Ai, 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 ai… Eu achei que você e ele tava fazendo isso, era ela. Ai, 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 ai… O que tem aí dentro? Ai, tá aqui… Ai, mostra logo o que tem aí dentro. Eu não dei até aqui com isso. Não! Ai, uma arranha, gente. Esse diabo é caixa, ele tem ali dentro? A arranha esturricadíssima. Gente, uma arranzona. A Luiza Mel vai achar ruim com vocês, tá, gente? Pois eu ia olhar isso, eu ia fechar de novo, ó… Sinto beijo, tchau, tchau. Tô indo embora. Ai, eu… Não, é sério, eu ia, eu ia embora. Não. Ah, não, gente. Gorda tão feia, mas tão feia que parecia muito um sapo. Aquilo ali não é uma rã. Eu não sei qual é a diferença de sapo e rã. Ai, era tão feia que parecia um sapo, e não uma rã. Ai, Ashley, né, urgh! Os grilos… Você não queria comer uma rã? Nossa… Pega, não, pega! Porque ela falou, você não queria comer uma rã? Uma perereca. Uma perereca. Ah, não, 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 não! Ai, o que eu ia fazer? Ai, que nojo! Não, vai ter que comer, não vou comer. Vai esticar as pernas, você sabe, né. Putz, que pariu! Como é que é desse tamanho? Ai, que… De certo modo, se você for parar pra pensar… A rã é um alimento que muita gente come. Dizem que tem gosto de frango, inclusive, né. Nunca tivemos essa experiência. Nunca tivemos. Mas assim, então, assim, é um pratão, ela falou que é grande. Mas é pra encher o bucho, colega. É um banquete, um banquete. Mas é um sapo boi? É um banquete. Rotino, dia a dia deles, né. Dia a dia das blogueiras no meio do mato. Sofrido, né. Tá oitio sofrendo… Cada um de vocês tem cinco gravetos pra queimar. Um por vez, jogue um graveto na fogueira. E diga uma coisa que seu parceiro ainda precisa melhorar. Nossa, vai faltar graveto, gente. Vão tacar um tronco. Vão tacar a floresta inteira. Vão desmatar esse mato inteiro e vão queimar pra cada defeito. Eles fazem de propósito? Não, já tá tudo ruim, né. Aí tem o jogo da Discord, é o famoso jogo da Discord. Sobra eles trinitadas. Caramba, hein. Coitadinho. Ah, difícil. Você tem que queimar a sua mulher e eu queimar a minha. Uau! Ai… Ai, olha, Ricardo. Se eu fosse a Thaís, eu dava um murro na sua cara. Fala só quando a mulher tá longe, né. Falar perto dela, não fala, né. Porque ela ia virar a mão na cara dela e eu ia achar… É bom, que é pouco ainda. Nossa, ela já era muito ciumenta. Então é assim, questão dos ciúmes… Nossa, agora mudou muito, ela já é super tranquila. Vai ter ciúmes de você, Gersh? Acho que ela é ciúme. Ah, deixa da coisa na cabeça dele, né. Vai ter ciúmes de você, Gersh? Ela finge que ela tem pra você ficar feliz. Ela namora um Gogo Boy, ela já está acostumada com assédio, né. Mas é algo que tem que ser trabalhado, né, não vai mudar do nada. Era bem complicado, influenciava bastante o nosso dia a dia. Ela já chegou a entrar no meu Facebook e deletou todas as meninas. Só deixou os rapazes. Tá certa? Tá certíssima fazer essa limpa. Você acha? Não, gente, não pode. Não, tô brincando, gente. Cada um tem sua privacidade, suas amizades. Isso. Né, se não confia, termina. Também acho. Não, tem que ir, né, de bobs. Primeira coisa que eu gostaria de mudar na Witch, assim, comigo seria a forma dela ser muito sarcástica. Ah, entendo, entendo também, Luari. Tem gente que é muito sarcástica. Muito, né? Nossa, muita gente que é muito sarcástica, muita irônica. A gente tem muito a ver com elas, né? Nossa, toda vez. Nossa, muito. Não acho que tem a ver com a gente, não. Você não acha? Não acho. Ah, meio que te debocha às vezes. E me deixa muito mal. Então, a primeira coisa seria esse sarcasmo dela. Uff… Gravedão, hein? Queimou o sarcasmo. É bastante sarcasmo mesmo. É pra queimar todo o sarcasmo dela. E a falta de paciência dela faz ela brigar. Não só com as pessoas e comigo, que ela desconta em mim, às vezes. Os gatos são coitados. Eu acho que eles deviam falar na cara um do outro. Devia queimar… E falar na cara um do outro. Adianta falar pra Thaís, que também já tá atormentada com o Ricardo? Eles deviam estar do outro lado ouvindo, assim, não. E entra do nada. O show fica a próxima dica. Na próxima temporada, eles podem estar num lugar secreto que eles estão ouvindo, né? Pra ver a reação. É mais legal. E eu acho isso muito ruim. Ela poderia melhorar nisso, nesse fator. É uma das coisas que também… E agora a Thaís vai, né? Tirar um pergaminho. Deixa eu ler aqui. E ela vai começar a chorar de desgosto. O que você falou é a paciência também, o Ricardo. Eu acho que se ele tivesse mais paciência, ele não ficaria tão nervoso. Não, se ele tivesse um mínimo, porque ele não tem nada. Se ele tivesse alguma paciência, já estaria bom, né? O que você achou das suas perigos? Eu fortaleci pra caralho com a minha mulher. Eu gostei, Jorge. Não, e na cabeça dele, o Ricardo… Tá tudo maravilhoso. É, ele é um príncipe encantado da Disney. É, gente, é isso, né? Casamento é uma coisa complexa. É. E você viver a dois também é uma coisa muito complexa. Que… Tô achando que ela já tá arrependida. A gente conhece as pessoas quando a gente vai viver, né? Porque a gente namorando, separado, a gente não sabe quem é quem. Eu tô, assim, me sentindo muito bem, sendo livre, tendo essa liberdade… E o outro grupo sempre tá com uma vibe mais gostosa, né? É, sempre é uma… O pessoal tá sempre mais assim, ó. A música até muda, né? Tando… É, a outra era um drama, vocês viram. Aí já tava todo mundo feliz, ó. E você vê que desse lado estão… Gente, não é por nada. Desse lado estão os menos estressados, ó. Pois é, gente. O Chadson, a Thaís… Mas aí dizem que, assim, dizem que casais são realmente compostos por pessoas diferentes. O que faltem um, o outro tem pra complementar e formar uma grande dupla. É verdade. Ou trio, ou carteto, ou time de futebol. Ou seja, o que você quiser. Aí foram vários momentos irados, assim, com a Lil aqui. Assim, pô, ela se amarra e faz com o Ramon, que eu não gosto… É bom, né? Porque você só pede comida pronta. Sim, então foi bem legal. Já era na colégia, do nada. Desnecessários, né, tio? Desnecessários. Só pede comida por gelado. Pra nada, gostei. Depois de 20 dias de intensa convivência, os casais se aproximam da Hora da Verdade. Ai, a Hora da Verdade, depois de uma terrível convivência. Não, depois dessa reunião aí, onde eles desabafaram com os outros, né. É a Hora da Verdade agora. É o gran finale. Vamos ver o que vai rolar, então. Vamos lá. Esses são os últimos minutos que cada um tem para refletir sobre as experiências vividas e o que desejam para o futuro. Eles não aguentam mais pensar sobre isso, ainda vai ter mais minutos pra pensar. Não, mas agora é a decisão mesmo, né. Ai, gente… Acho que eles estão indo vestir a roupa deles agora, né. Acho que é, ó. Estão sem roupa ainda. Chegou o momento. Vocês dois agora, vocês dois, porque a gente tem que falar isso, não. Um, dois, três, seis… Ai, as roupas! Ai, mas a gente vai analisar todos esses looks aqui, gente. Vamos analisar esses looks. Nossa, tem acessórios ali. Olha, nossa, deu um… Tudo que ela queria fazer com o Jadson, ela fez com o Ricardo, você viu? Ela queria empurrar o Jadson, ela já empurrou o Ricardo. Tá certa. Ai, cara… Meu Deus. A sensação foi tão boa de ver minhas coisinhas, meus anéis… Um animal print. Olha, atuando de um animal print. Ai, as bijuzinhas, né, amigas saudáveis. Ele beijou umas argolas… O Jerson que tirou ela, realmente, não é o mesmo. Os jeans tudo rasgados. E ele secou, né, nesse tempo no Meio do Mato, olha. Já vai ser demitido das boate, não vai mais poder ser Gogo Boy, gente. Vai ter que tomar bomba de volta. E a roupa dele já é meio pelada, ó. Já é meio pelada, uns furinhos, né. Ai, que camiseta feia, Jerson. Horrorosa, essa camiseta cafona. Tô com outra alma, tô com outro corpo, então tô feliz. Ai, ele tá chorando. Tudo ele emociona, tudo ele emociona, tadinho. Ele é ousada, ali o ar é ousada. Uma roupa de couro… Mas também, ao mesmo tempo, muito feliz. Gótica na praia. Sabe quando você é obrigada pra viagem da praia, da família? Você é gótica e você tem que ir pra viagem da família. É, essa situação aí. Aí, ó, coitada, gente. De pegar e sentir que eu vou retomar minha vida. Que agora, levar os sonhos daqui pra fora… Gótica na praia. Nossa, a tua calça ficou mais folgada do que a calça. É, todo mundo, né. Deu uma secada aí, passando fome. Passou fome. E o Ricard, vamos ver o que ele vai falar, hein. Não falou nada dele. Não falou nada, não falou nada do Ricard. Fechou no ar, hein. Vamos ver os outros looks agora. Dá o ir, se vê no Ricard, só… Ó, ó… Opa! Nossa! Meu Deus! Alegria de encontrar a roupa, né, gente, depois de tanto tempo sem roupa. E quando a gente compra online, chega. É, a mesma obrigação. Chegou recebidos, meninas, blogueiras. Eu descobri uma força que eu não tinha. Eu tô muito orgulhosa, estou saindo daqui muito mais segura de si. Ah, ele só já tá chorando também. É o casal chorão da temporada. Eu acho que os dois vão ficar juntos. Eu acho que vai casar. É uma sensação de acolhimento, uma sensação de você estar protegido. E a camisa Rosa Gil. É! Ó, tá na moda, meninas. O Jadson tá com Rosa Gil. Rosa Gil, coleção Gil do Vigor. Eu acho que o Jadson atuando também em casa, sabia? Não, não é, gente. Eu não sei, eu acho. A Therese Reinhard vai casar também. É algo assim, nossa, extremamente gostoso. E eu me sinto realmente mais cheia de mim. Cheia de mim. Mostra na calça larga. Você se sente protegida, amparada. Não dá pra explicar, é inacreditável. Agora tá tudo lindo, né? Que maravilha! Acabou! É que eles não estão lembrando da outra parte, né. Ai, gente… Não, gente, montaram um altar no meio da água. Ai, que palhaçada, gente. Aí sobe a maré, vem a onda, acaba com tudo. Ah, mas é a vibe do programa, né. E ela vai casar de preto. Porque se casar, vocês vão ter que nadar, então, até lá fora. Nada, vai que vai. Vocês têm que nadar, não vai sair da ilha. Já fica aí de lua de mel nessa ilha, né. Quem não casar, dizem que o Multishow deixa lá na ilha. Eita, tem gente lá até hoje, né. Não pegam de volta. O Stefano… Quem lembra do Stefano, gente? Ele não casou, ele tá perdido lá. E é lá que a gente vai passar as férias. E é lá que a gente vai buscá-lo. Olha o altar… Ai, gente, esse altar tá difícil, gente. Tá difícil, Muxa. Olha a Gótica… Ai, gente, eu amo… Nosso cachê foi muito alto pra estar aqui. Muito. Nossa, muito. Gente, muito, muito. Quase que não teve. Parece uma capa de CD alternativo, olha. Sim, gente. Isso aí, ó, é o indie, o rock indie. Ela tá até o Rio mesmo. É umas músicas que parece que a cantora tá cantando dentro do bueiro. Com os ecos, sabe? Uma coisa vibes. Precisa acender um incenso. Um incenso, tá, meninas? Acender outras coisas. Um incenso, meninas. E o videoclipe dela, ó. Ai, meu Deus. Olha lá, a Gótica vindo. A Gótica vindo? A Gótica vindo, é. A Gótica chega… E ela tá com o buquete atrás. Ela tá com o buquete. Quem é essa Gótica, meu Deus? Nem te reconheci. Nem te reconheci. Tá no cinema de mozada. Ah, eu tô com você. Eu tô com você. Aceitaram, gente. O índio e o aire, rainha. Ai, pô. Quem sobreviveu? Sobrevivemos. Chegamos ao final, passamos por… Milhões de dificuldades, momentos difíceis. E chegamos juntas com o buquê. Um buquêzinho. E um buquê destruído também, você viu? Ah, mas nessa altura… Nossa, é só… Vamos casar logo, vamos embora. Olha, a outra no meio da seca, a outra já tá com o altar na seca. Acho que os altares são diferentes. Será que é? Acho que é, ó. Atrás, não tem nada a ver. Tá escondendo. Tá escondendo. Ai, Tuani. Ai, Tuani! Esse boyzão! Mas ele também tá sem, ó. Ele também tá sem. Ai, eu não trouxe. Vou tá atrás da cintura dela. Cara, na poeira… Porque às vezes, o dele tá atrás. Mas se eu vejo que a pessoa tá sem, e o meu tá escondido atrás, eu nem tiro. É, eu finge que também… Ah, eu também não quis, né. Eu também não queria. Não sei se eu vou estar sabendo, mas eu também não queria. Nossa, como é que sim, Brasília? Ai, coitado. Já, Alisson. Ai, Tuani! Não tá escondido em algum lugar. O dele tá… Ai, gente, olha, eu tô nervosa. Olha, eu tô muito nervosa. Como assim? O dele tá atrás! Ai… Ai, tá escondido! Ai, tá escondido. Ai, pelo amor de Deus! Aí, ele vai tirar também da banda agora, né. E a música que tocou no começo, lembra? É a trilha sonora deles. É a trilha sonora deles, tribalhinha. E ela tem a ser viva aqui, desde o atrás também. Sim, tem. Claro que tá. É, porque o Jade só é assim… Não vou falar tontão, né, tadinho. Não, ele é bobão, ele é fofinho. Ele é assim, fofinho. Ele é um nenenzão. Ele é um nenenzão. Cadê? Ai, que eu tava esperando o nenenzão. Ai, eu ia ficar nervosa. Ela bateu coisa… Ela já tava nervosa já. Ah, se você não tivesse com esse buquê. Ai, ó… Deu certo, beijinho. E eu falei, ela não trouxe, velho. Que saudade. Eu acho que ela ficava lá na mata, engraçando, acabando. Perigendo a sua mosquita. Você tá linda. Você acha? Se a gente viveu… Eu não acho, tenho certeza. Você ficou? Não, não. Você acha que eu ia ficar todo esse rolê aqui pra não me casar depois? E não casar. E eu espero que o Multishow pague o casamento. Eles estão contando com isso. Que essa, na verdade, é a maior decepção do programa, gente. Vamos continuar contando. Vamos continuar contando. ...na mata, a mercê de bicho, de tudo que é ruim. E de maravilhoso também, e come. A gente pode sobreviver juntinhos na nossa casa, no nosso aconchego. Com as nossas dificuldades, mas não será a mesma coisa, é claro. Então, isso fortaleceu bastante a gente. Ai, fortalece a relação, né, o perrengue, gente. Querendo como ninguém… Ai, tensão. Ai, esse… Olha, o Ricardo, gente, ele não sabe fazer surpresa. Então ele já tá com o buquê na mão dele na frente. Ai, ele nem desforçou. É, o Ricardo, ele não sabe fazer surpresa. Mas a Thaís vai fazer, quer ver? Ai, ela também não escondeu. Ai, eu gosto deles. Gente, eles são meus favoritos. Eu xingo, mas são meus favoritos. Eles não esconderam o amor deles. Ah, eu achava que o Jadson e a Thoanian seriam meus favoritos. Mas eu acho que eu peguei um carinho especial pela Thaís e pelo Ricardo. Talvez, porque tem a né, batida em umas coisas, né. Não! Ela tá chorando… Quer? 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 Quer casar comigo? Olha, ele já chegou cantando. Ai, gente, o Ricardo fez uma serenata. Quer casar… A música é cafona? É cafona. Mas é um pedido de casamento diferenciado, né. Desiclatela, ai, meu Deus. Serei mais que bons amigos… Essa é a música deles. Deve ser. É a música deles, né. É a música que a primeira música que tocou quando eles foram no barzinho com o meu dadinho de tapioca. É, eles estavam lá comendo. Que passou lá no começo. Eles estavam comendo e começaram a tocar, assim. Começaram a tocar. E foi aí, gente. Você quer? Tem que querer, né? Nossa, os bicloneses escondeu, ela… Ai, beijão! Olha! Nossa! Beijão! Ai, achei eles bem apaixonados, gente. Bem apaixonados. O altar deles tá mais bonito, né, no meio de pedras. Ali não tá no meio da água. Multishow tem seus preferidos. Multishow tem seus preferidos, gente. Eu não queria dizer… Mas, por exemplo, preferem a gente do que a blogueirinha. Sabe? Eu não queria dizer. Eu acho. Eu espero que sim, tá, Multishow? No meu ponto de vista, eu entrei com bastante medo. Achava que eu ia passar muitas dificuldades e não ia ter a ajuda dele. E eu vi o grande homem guerreiro que eu tenho do meu lado. Um tarzão… Guerreiro. Os dois foram bem guerreiros, né. Dois foram guerreiros. Foi difícil pros dois. Não vamos só ser injusto também, né. É uma situação que a gente não tem como… Saber como a gente vai agir. Mensurar. Mensurar, exato. Porque é um perrengão, né. Um gravador, um parceiro segurou nos momentos que eu ia desabar… Aí corta a pele querendo desabar o abrigo deles, com a folha toda. Bora ser felizes? Vamos. Vai rolar aquele bateio no mundo. Tá do nada, hein. Nossa, hoje a Thaís… Eles vão ficar assados hoje. Ai… Hoje vai assar. Bom, esse é seu. Os dois ficam falando assim. Obrigada, amor. Ai, que bonitinho. Ô, Multishow, paga um casamento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que chique! E vai ser atrás da pedra mesmo. Eita, escorrega. Cuidado, menina. Hoje eu tenho a absoluta certeza que a gente junto vai ser muito feliz. Eu também tenho. Te amo. Ó, é final de novela, hein. Final de novela. Foi muito fofo, gente. Final de novela. E Gerson, nosso gogoboy. O Gerson já tá também com o buquê na frente dele ali, ó. Nem tem surpresa. Ele deveria fazer uma dança gogoboy, eu acho. E revelar o buquê. Também acho, né. Ou amarrar o buquê no coque. Eu esperaria algo assim, mas vamos ver. A Estela chegou toda de salto. É linda. Tá escondendo. Tá trazendo nada, não tem nada. Ai, que brilho. Tirou o sapato na mão. Tirou o sapato. Voltando da balada, voltando da balada. É assim, gente. Eu morava onde tinha barro. Então a gente tinha que tirar o sapato pra não sujar o de barro, sabe? Que chique, chique. Que cena mais linda! Ele já tá chorando, gente. Nossa, ele tá acabando já. Ela tá com o buquê também! Ele ajoelhou! Entregou, entregou. A cena é da Disney, gente. Eles estão combinandinho os looks, percebeu? É, tem rosa, ó. Você aceita esse casaco comenta? Ai, ele fez todo um babado, gente. Olha, ele incrementou o pedindo. Ai, amei, ó. Ó o sapato largado na água, amiga. Chique, chique. A onda vai levar. Ai, é que se focaram, né? Não sei. É, peixe a poxa vida. Olha, louco, amorã. Ai, gostoso, gostoso esse final. Foi um especial que eu tanto buscava pra pedir aula em casamento. Confeccionei até a Aliança. Confeccionei a Aliança. Do It Yourself, o blogueiro. E esses daí, quando casavam, te obrigar a assistir o DVD com todas essas imagens deles. É, aquele casal chato. E aquele casal chato, gente. Que assim, você vai na casa deles porque você quer trocar uma ideia. Você quer beber uma caipirinha. Uma cervejinha. Aí eles trazem o álbum impresso com 500 fotos e bota pra você ver. E bota o DVD. E aí você tem que ver achando… Você tem que fingir que você tá amando esse rolê. Ah, você tem que fingir, né? Ai, gente, não seja… Se você é um casal hétero, que é hétero que faz isso, tá? Porque viado nem casa. Não, gay, coloca seu DVD de diva pop pra assistir. É, não faça isso, gente. As visitas não gostam de ver as fotos do seu casamento e ficar vendo o DVD do seu casamento. Ah! É ela que tem que carregar ele, né? Ele é um toco de gente! Ai, casais modernos são assim, gente. Você gosta também de que o homem tem que ser mais alto e que o homem tem que carregar a mulher. Sempre é como sempre, tá? O que importa é que na hora que deita, gente, não importa a posição. Ele é Google Boy, né, ele entrega. Olha o subindo, achei muito fofo. Achei muito fofo, olha a minha. Olha! Ai, eu adorei! Maravilhosos! Ai, tô emocionada. Tá emocionada, ó. Ai, foi muito amorzinho! Você não conseguiu, Multishow, acabar com o relacionamento deles. Olha, nessa temporada, todo mundo casou, todo mundo aceitou casar, gente. Quer dizer, né? Porque aqui tivemos o take final. Mas vamos entrevistar eles, né, na lavação de roupa suja. A gente vai conversar casal por casal, entender ali os momentos de tensão, né. Será que se manteve assim? Será que se manteve o babado? Será que vai ter casamento? Será que a gente vai ser convidado pra algum casamento, Pipo? Porque eu quero convite? É, né, não tá podendo, né. Ai, gente… Não tá podendo. Mas pode mandar o bolo por correio, não sei. Sim, manda o bolo pra gente, tá? Gente, se você perdeu algum react nosso, todos estão aqui no canal Humor Multishow. Dá tempo de acompanhar, tá? O reality chegou ao fim, mas dá tempo de assistir nossos reacts. Vai ficar aqui. É, eu acho que não chegou ao fim. Porque a gente tem que ter a confirmação que eles vão casar mesmo, tá? É verdade. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E isso vocês vão ficar sabendo na quinta-feira com a entrevista, gente. Tá bom? Hum? É, é. Tá? Pois é, por isso é importante, deixem suas perguntas aqui, tá? Comentem as perguntas, porque a gente vai fazer uma grande entrevista com eles. Sim. Pra saber… Assim, a gente não pode falar muita coisa, mas assim… Ihhh… Só digo isso, ihhh… Teremos surpresas, tá? Teremos surpresas. A gente tá toda empolgada falando aqui que não dá pra acreditar que isso tudo é real. Porque tem a pressão das câmeras, né. Tem a pressão do reality show, tá? Às vezes eles só queriam ir embora da ilha rápido, sabe? Ah, entrega logo esse buquê, entrega logo isso aí, né. Então aguardem as grandes surpresas dessa lavação de roupa suja. Aguardem. O sapato sujo lá na… O sapato sujo da Aix-lalá, que a Onda levou. Você vai lavar? Porque aqui em casa ele não lava. Você vai lavar aqui? Você lava? Quem lava roupa em casa, Eduardo? Você falou lavar sapato. Não, roupa… Lava sapato, ninguém lava. Isso, sapato menos ainda que você lava. Enquanto você lava roupa, eu tô fazendo outra coisa pra gente. Isso é uma aula agradecida. O que você tá fazendo? Tô trabalhando no Diva Depressão… Tá gastando, comprando mais roupa, gente. Mentira! Mentira! É um gastadeiro! Beijo, gente! Deixa o like, deixa o like. Acabou, acabou. Não é sobre a gente. Beijo, gente. Não é sobre a gente. Eu vou te falar onde tá seu buquê. Tchau!